Eu tinha encerrado o vídeo, sabe? Porque tinha gente mandando mensagem. Aí eu tinha encerrado o vídeo. Aí eu tô aqui, sabe? Gravando pra você trocar minha mãe. Eu falei, não, eu vou gravar. Eu vou arrumando as coisas. Vem, Moisés. Dá um oi pras pessoas. Pessoa, ele tá ali dizendo que vai dizer que tá com Deus. Tá muito bem. Vem, Moisés. Dá um oi aqui pro povo. Aí dá um oi pro povo. Dá um oi pro povo também. Tô colocando aqui mesmo. Depois eu vou limpar mesmo. Limão. Limão é bom pra morar gripe. Né, Moisés? Batata. Ah, não é batata não, tia. Cenoura. Não. É, é, cenoura. Ah, pensei que você tinha pegado outra coisa. Alho. Não, é cebola, né, Moisés? Não. Ele sempre diz, eu quero gravar. Mara senhora. Batata. É, isso aí é batata. Jogar aqui no lixego. Batata. Muito bom pra cá. É. Cenoura. Como é? Tomate. 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 Cês sabem muito bem o que é tomate, né? Vem dizer oi pro povo, Moisés. Vem. Cebola. Hum, cadê que cê tá me ajudando, né? Cebola. Ei. Aqui é batata. Batata. Agitar o vídeo um pouquinho, né? Batata. Ei, os dois é assim não, né? Espera aí, espera aí. Batata. Espera aí, rapaz. Tá bom, vamos brincar agora, vamos? Bora. Vai brincar? Não, eu vou ajudar. A gente vai brincar. Pode brincar. Tinha comprado o pé do moleque, não foi nem com o meu. Aqui é na geladeira, gente. Já tá nascendo, né? Já tá vendendo. O pé do moleque. E esse coisa aqui? Resta de cor, isso? Resta de cor, isso? Você não? Guarda aqui. Tem que jogar esse coisa aqui, né? Tá com coisa já. Ó, já vai apagar a linha. Já guardei, já na geladeira. Agora eu vou guardar as coisas que estão aqui na mesa. Vou guardar agora o pé. Eu vou guardar agora o pé. Vamos lá. 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 Vamos lá.